Quais são os nutrientes mais importantes para você manter a sua pressão arterial no lugar certo? Ou seja, para você não ter problema futuro com pressão alta. Isso se chama prevenção. A maioria das pessoas não fazem prevenção e não dão a mínima para nutrientes. Eu vou falar sobre nutrientes importantes para você não ter problema de pressão alta e isso vai ajudar também você a melhorar a sua pressão, você que já tem pressão alta. Então vamos lá. O primeiro deles é a vitamina D. A vitamina D é importantíssima para você manter a pressão. Muitas pessoas têm pressão alta por falta de vitamina D e a gente sabe que a maioria das pessoas está deficiente ou insuficiente em vitamina D. Junto com a vitamina D é importante a vitamina K2 porque a vitamina D precisa da vitamina K2 para ter uma direção. E outra coisa, sem a vitamina K2 corre-se o risco de você calcificar as suas artérias. O enrijecimento das artérias é um dos problemas reais da pressão alta. Os vasos sanguíneos vão se tornando enrijecidos e isso é um problema sério. Um mineral muito importante para a pressão arterial se chama magnésio. E a gente sabe que 85% das pessoas estão com problema de magnésio, deficientes em magnésio porque o solo é pobre em magnésio. Outro mineral, o potássio. O potássio a gente sabe que também é importante principalmente por causa daquela bomba famosa lá na entrada da nossa célula, que é a bomba sódio e potássio. O gradiente potássio dentro da célula é enorme e a gente precisa disso daí. A gente precisa consumir cerca de 4,7 gramas de potássio por dia. E a maioria das pessoas não fazem isso de jeito nenhum. Uma das maiores fontes de potássio do mundo se chama folha de beterraba. Tá aí a dica para você. Então essas dicas foram dicas rápidas, mas muito importantes para você manter a sua pressão arterial. Daí você fala para mim, mas a ingestão de sódio também pode influenciar na pressão. Sim, só que a gente sabe que o sódio é um elemento químico extracelular, enquanto o magnésio é intracelular. Talvez não seja tanto por causa do sódio que você está ingerindo, mas sim pela deficiência de magnésio e de potássio que vai controlar, que vai promover a homeostase na questão de sódio. É claro que alimentos muito ricos em sódio, ou seja, muito salgados, isso não é bom para a gente. Até para o paladar isso é ruim. Os nutrientes dos alimentos são importantes para a nossa saúde. E as pessoas hoje em dia estão comendo só comida ruim, comida lixo. Principalmente comidas processadas, super processadas. E isso daí está estragando a saúde de muita gente. A nutrição, os nutrientes, isso é tudo para a nossa homeostase. Para a homeostase dos elementos corporais. E existem muitos alimentos riquíssimos em nutrientes e que talvez você nem use na sua alimentação. A gente está acostumado com as verduras e legumes do dia a dia, mas existem outras que talvez nem estejam aí na sua mesa que é muito importante. No curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender dietoterapia. Onde você vai empregar os alimentos dentro da sua dieta. Talvez uma dieta específica que vai melhorar os parâmetros da sua saúde. E prevenir também para futuras doenças. As panques, por exemplo, que são as plantas alimentares não convencionais, são riquíssimas em nutrientes. E muita gente não tem paciência, não tem tempo nem para procurar saber o que é isso. Mas se você está interessado em ter saúde para o resto dos seus dias, para você envelhecer com saúde e não com doença, essa é uma boa oportunidade. Você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, usando os alimentos do dia a dia, usando as vitaminas, usando os minerais, usando a suplementação, usando as plantas medicinais, usando os elementos favoráveis para que você não fique doente. E também para que você resolva problemas de saúde, que talvez você ou algum dos seus familiares já possa ter. Esse curso conta com a grade curricular muito importante. São mais de 20 disciplinas. Dentre elas, você vai aprender terapias alternativas, usando métodos naturais para promover a sua saúde. Esse curso, a naturopatia, é uma profissão. Ou seja, então é um curso profissionalizante. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, assim como muitas outras profissões no Brasil, é interessante você colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Ainda mais você que busca ter uma melhor saúde usando os métodos naturais, usando as vitaminas, os minerais, a nossa alimentação, tudo aquilo que está ao nosso redor e que muita gente não dá a bola para isso. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é uma boa oportunidade. Para você que não quer fazer da naturopatia uma profissão, você vai aprender a cuidar da sua saúde, da saúde daqueles que estão perto de você, que são muito importantes para a sua vida. Não sei qual é o seu intuito, mas seja qual for a sua vontade, o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é um curso que com certeza vai encaixar nas suas demandas. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Esse curso é um curso de dois anos, é bem rápido, é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter graduação para você fazer esse curso. No final do curso você recebe o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa, você vai usar o seu computador, o seu smartphone, o seu tablet, e outra coisa, muito importante, as aulas são ao vivo. Em tempo real você vai assistir a aula e entrar em contato com o seu professor, se for necessário, você vai no bate-papo, conversa, faz os seus questionamentos, as suas perguntas, você pode também interagir com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Quer se tornar um profissional da área da saúde? Ou você quer entender um pouco mais sobre saúde natural para você promover a sua saúde, daqueles que estão à sua volta? Essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça já a sua matrícula e comece o seu curso.